Fala, lengarinha de Julia Capir! Hoje nós estamos aqui no Roblox, Mordor Mezor 2. E gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E bora tentar ganhar do assassino ou ser assassino, né? E pegar a arma. Bom, bora lá. E gente, a partida já começa aqui e é só uma assassina! Agora eu vou me vingar daquela vez que a pessoa ainda me matou lá, aquelas de time, sabe? Sabe? Nossa, já estou começando a atirar. Calma. Matei. Calma aí. Começar por aqui, né? Para de dar tanto lag. É quem é o xerife? Quem é o xerife? Ah. Venha, venha, venha! Vocês vão morrer. Eu sei. Eu sei, eu sei. Você também, você também. Ganhei, gente! Nossa, que partida flash, gente! Nossa! E bora para a próxima partida? E gente, a partida já começa aqui e eu sou uma inocente. Boa! Sou uma inocente, inocentinha. É fofinha, fofinha, eu acho. Opa! O que é que já morreu? É o bacon. 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 É o bacon, vocês viram a faquinha na mão e ele passou uma limpa? Não, não foi bem uma limpa. Ele está aqui, eu acho. Tá aqui sim, eu tenho que correr para um mundo muito longe. Senão eu vou morrer. Minha cozinha, paredezão e pá para a parede. Cantorinha bonita, só que não. Meu Deus, gente. Caraca. Caraca. Espero que ele não saiba daqui. Não. A pessoa ia estar ali, bacon. Gente, vocês viram? Ele não me viu aqui. Ele não me viu aqui, gente. Calma, eu vou sair daqui logo, cara. Para de entalar. Eu vou sair daqui logo, senão eu vou morrer. Eu vou sair dali, senão eu vou morrer. Senão eu vou morrer. Cara, opa, achei a arma. Boa, parou de dar lag. Calma aí. Quero pegar muita moedinha aqui. Tá, calma. Onde vai vir o bacon? De onde vai vir o bacon, cara? De onde vai vir o bacon? De onde vai vir o bacon, gente? Nossa, caraca. De onde vai vir o bacon? Para de dar lag, jogo. Mano, sério. Tá, parei agora. Tá. Ele vai aparecer dali, eu acho. De onde ele vai vir? Mano, eu acertei o cara. Mano, eu acerto o cara. Acertei. Fiquei tempo sem falar, eu sei. Desculpa, gente. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.